Não, vai, fica aí quieta. Vou sentar, menina. Tá filmando? Eu vou sentar. Sabe o que é isso aqui? É, Arthur, sabe o que é isso aqui? Não? Sabe não? Eu vou mostrar. Calma, calma, calma. Vou mostrar pra vocês. Calma. Um zíper. Não, é um mapa, é um projeto. Um mapa. Um projeto. Sabe o que é que nós vamos fazer? Olha, olha. Olha só. Quem tá de paraquedas? Quem tá de paraquedas? Gato. Oba, vamos saltar o gato. Sabe o que é que nós vamos fazer? Nós vamos saltar o gatinho de paraquedas. Foi boa ideia? Hein? Deu uma boa ideia? Tu não acha que é uma boa ideia, não? Eu não sei, tô de dúvida. Tá com a dúvida. Olha, que coisa daquele espaço. Tá lindo. Ai, não vai tirar as coisas. E se eu disser que eu tenho um paraquedas? Olha. Não, 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 não. Dá pra olhar agora, não. 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 Olha. Ah, menina, esperta demais. Ó, tá aqui um paraquedas. Oba. Sabe o que nós vamos fazer com ele? Não. Nós vamos botar o gatinho no paraquedas. Vamos pegar o gatinho. Oba, vou pegar, vou pegar. Tá embaixo da mesa. Tá. Ei gatinho, vem cá. Ai, já pensou, hein? E aí, cadê? Fazer o gato voar de paraquedas, hein? Vamos. Entendeu, mãe? Fimando? Tá. Eu não. Ah, gatinho, você quer ser jogado de paraquedas? Não. Ele não quer, não. Ele não quer, não. E agora? Ele quer ser jogado de paraquedas? Pedrinho, eu acho que ele não quer, não. Então, por que ele não quer, vamos fazer assim. A gente vai bater, ele vai. Tu quer ser jogado de paraquedas? Quer? Ele disse que não quer, não. Por isso que a gente vai jogar esse gatinho. Eita, que legal. Eu vou jogar esse gatinho. Olha aí. Esse gatinho aqui não quer. Ele faz muito, ele tá muito certo em não querer ir. Não, mãe, não. E aí, seu gato malvado? Ele vai trocar de lugar com o gatinho. E aí, seu gato malvado? Não é isso, seu gato malvado? Vamos jogar o gatinho para cá, né? Vamos ver como é que vai ser. Rasca todinho, ele fura. Não, não, pera, pera, pera. Ele dá aqui, ó. Ele rasca todinho. Alguma raca? É. Gatinho? E não pode pôr ele, não. Gatinho? Pega um pedacinho, né? Não consigo, Kira. Fica segurando um pedacinho. Pura, nós não vamos jogar o seu gato de paraquedas, não. Há limites. Fica segurando um pedacinho, que a pata gravando. Tu quer ser o seu gato de paraquedas? Quer? Eu acho que ele não quer, não. Pergunta se o gato quer. Ei, seu gato de botas. Olha aí, gato de botas. E aí, seu gato de botas. Tô não vendo como é que vai ser. Não, Pedrinho, nós não vamos jogar o gatinho, não é? Não tá maldade. Ele vai ganhar. Nós vamos jogar esse gato. Esse gato? Esse gato. Esse gato legal, gato. Ele tem garras, tem? Tem sim, tá aqui, ó. Aí nós vamos amarrar. Aí o gato vai furar paraquedas. Não vai dar, Vídeo, pode não. Nós vamos amarrar aqui. Tá gostoso, Arthur? Tá? De que? Falou. Lelo. 60 mil. O Pedrinho só quer jogar o gato de verdade. Não, pode não. Vamos ver como é que vai ser. Vamos, ó. Como é que vai ser essa brincadeira. Agora nós vamos jogar o gatinho. Aí pode cortar que a gente vai cortar agora. Corta, corta. Não. Não, peraí, rapaz. Agora nós vamos jogar o gatinho. Vamos jogar o gatinho para aquelas. Olha, eu tô pegando. Esse gatinho. Olha, filha. Olha, vamos soltar o gatinho assim. Ela tá pedindo toda, né? Não, eu tô pedindo, não. O que foi? Ele vai parar para ir assistir. É, tem que assistir. Engaçado. Tem que engraçado. Engaçado, né, Arthur? Assisti, vamos assistir. Ó, eu acho que tá muito leve. Eu vou botar um pouquinho de água. Ah, é, tem que deixar, senão vai mesmo. Ah, eu preciso ver, Arthur. Pra fazer peso, não sei lá. É, lá, vó. Vê o gado saltar em paraquedas. Vamos, vamos, vamos. Mas vamos levar a vó também. É, botar vó aqui, vamos. Não, não, não. Ele vai levar a vó, Arthur. Tô suja. Ele vai levar a vó. É, eu vou beber água. É, eu vou beber água. Eu acho que tá bom. Ele não pode ficar muito pesado. Tá bom. Agora vamos levar a vó. Leve a vó, por aí. O gado quer ver o amigo dele ser o gado. Vem. Passa, passa. Passa, passa. Passa, passa. E o vó vai passar. Ei, não vai. Espera, porque se não se rascar qualquer coisa, aí não pode. Espera aí, vó. Vamos ver o gato. Você quer o gato? Vamos, rapaz. Vamos ver o gato. Vamos brincar lá fora. Pra fora. Braca a vó. Vamos, rapaz. Brincar lá fora. Vem pra rascar. Vamos ver o gato não, rapaz. Só faz mal se você agarrar ele. Vem, Arthur, jogar. Pronto. Certo, daí Arthur vai passar. Sai daí, meu filho. Eu tenho que estar travando a roda, Pedro. Pedro, para. Então, de um lado, você está de um lado que eu vou saltar um gato. Eu acho que o gatinho de baixo. Se ele quiser ir de baixo. Vai saltar o gato. O gato. Vai, você deixa.